Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que não é muito legal, que não é muito agradável. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de cabelo, só que quando eu escuto frases desse tipo, gente, que tipo, rebaixa a mulher, que degrina a mulher, eu não me aguento. E eu preciso falar isso com vocês, expor a minha opinião aqui com vocês. Se você é mulher assim como eu, você no mínimo tem que se valorizar. Eu não sou feminista radical, mas sempre, desde sempre, desde pequena, luto pela causa de valorizar nós mulheres, sabe? Porque, gente, a gente escuta tanta frase ridícula, o mundo é tão ridículo, machista. Já falei aqui algumas vezes que eu nasci numa família radicalmente machista, eu sou filha, mulher, entre seis homens, né, além do pai. O machismo tá enraizado, sabe? Enraizado de uma forma que parece que é a verdade absoluta, é o homem que determina tudo. E eu fico indignada com a frase que eu escutei, acredito até que é o título do vídeo. Que uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, falando que a mulher só tem valor se ela tiver um homem dentro de casa. Que a mulher, se não tiver um homem pra se apoiar, se apoiar no sentido de estar ao seu lado, ela não tem valor, ela vai ser vítima de assédio, ela não vai prestar pra sociedade, ela é uma mulher fácil que está aí pra qualquer um. Gente, pelo amor de Deus, eu fico indignada quando eu escuto isso. Ainda mais de uma pessoa tão próxima a mim, da minha família, não vou citar o nome de quem é, mas eu escutei isso e fiquei revoltada. E aí eu entrei no meio e falei assim, não, é assim que a banda toca? O que faz a mulher ter valor é ela mesma. Eu não preciso de homem nenhum pra ter o valor que eu tenho. Quem impõe respeito sou eu. Eu não preciso de um homem do meu lado, de um namorado, de um marido, seja o que for, pras pessoas me respeitarem, pros homens me respeitarem. E aí vem e fala, não, mas o homem impõe valor porque se você é sozinha, se você mora sozinha numa casa, por exemplo, se você não tem marido, se você é separada, por exemplo, os homens da rua vai te assediar, vai te cantar, vai vir com gracinha, com piadinha. Mas isso acontece por quê, gente? Se acontece, se você não dá abertura pra isso acontecer, e se isso acontece, porque o homem não respeita, porque o homem acha que mulher é um pedaço de carne que ele pode assediar a hora que for. Por isso que hoje em dia tem tantas coisas falando sobre feminismo, sobre colocar homens nos lugares deles, porque muitos homens ainda, infelizmente, agem dessa forma, principalmente em cidade interior, sabe? Acontece bastante. De homem achar que mulher largada, né? Nossa, gente, tem muita discriminação com mulher separada. Se a mulher separou do marido, ela não presta. Se separou do marido é porque ela fez alguma coisa, porque ela não vale nada, porque ela quer ficar livre pra qualquer um. É tanta coisa ridícula que eu escuto. E se você acha que isso tá certo, pelo amor de Deus, muda sua mente. Você tem seu valor independente de qualquer pessoa. Se dá valor por ser simplesmente você. Se você tem esse pensamento que precisa de um homem, que precisa de um marido, que precisa de um namorado, que não pode optar por estar solteira, por exemplo, porque se não for assim você não tem valor, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos, não é assim. Bora mudar isso, gente. É ridículo. Eu fiquei três anos solteira, vocês sabem, agora que eu comecei o namoro, e nem por isso, por eu estar solteira esses três anos, eu admitia sofrer esse tipo de assédio, porque isso que impõe é a gente, é a nossa postura. Não é porque eu tô sozinha que eu não valho nada. Eu morei aqui em Unaí, porque eu tô em Unaí gravando esse vídeo, eu morei aqui em Unaí muitos anos, acho que dois ou três anos na minha casa sozinha, e nem por isso na porta da minha casa tinha filha de homem, porque o que conta é a minha postura. Não é porque eu tô sozinha que eu estou aí à mercê de qualquer um. Isso quem impõe é a gente, quem impõe respeito são as nossas atitudes, é a nossa postura de mulher que tem valor. Não é porque você é separada, solteira, sozinha, que você não presta que você tá aí pra qualquer um. Se você pensa assim, tira isso da sua cabeça. Você tem o seu valor, independente se você está sozinha ou não. Tem muitas mulheres aí que mesmo casada, mesmo com namorado, não tem moral, não tem respeito, fica aí, né, flertando por aí. Se a sua postura de uma mulher é fácil, de uma mulher é dada, e que por isso as pessoas vão te assediar, te tratar de forma que você não gosta, é porque a sua atitude tá assim. Porque o homem já não presta, né? Vamos ser bem sinceros que o homem não pode ver uma mulher que ele entorta a cabeça e deseja mulher. Então, é a natureza animal do homem que eu não concordo, porque ele tem que respeitar. E isso tá mudando, tem muitos homens hoje em dia que respeitam a mulher, graças a Deus, bora viver no tempo atual, época das pedras já passou. Então, a mulher também tem que mudar a atitude. Sabe por quê? Porque assim, acontece muito também, se você tá sozinha num lugar, bem arrumada, produzida, tá o maior respeito no seu canto ali, numa festa, num social, só tem casal ali naquele ambiente. E as mulheres já ficam cercando o homem. E não pode olhar pra aquela mulher ali, porque, meu Deus do céu, ela é muito bonita, chama atenção, e deixa eu cercar o homem aqui, ó. E o homem doidinho pra dar uma olhada, porque não presta, né? Gente, é sério, porque o homem, eu vou te contar, é uma raça. A mulher fica ali louca, a insegurança é tão grande, que ela fica ali vagiando, vagiando o olhar do homem, como se ele fosse avançar na mulher. Então, a mulher também é muito insegura. Chega uma pessoa diferente, uma mulher diferente, as mulheres já ficam loucas perto dos maridos, olhando pra ver se não vai dar uma escapadinha, dar uma olhadinha. Tem que se impor e ter mais segurança do que você é. Homens também tem que respeitar. Não pode ver uma mulher diferente que tem que ficar cobiçando, gente. Se você não quer estar com essa mulher, larga, vai viver solteira, aí você olha pra uma cada dia. Também bora aprender a respeitar as mulheres, né? Não vem com essa historinha de que é homem, é que instinto de homem, que eu sou homem, eu posso. Não pode coisa nenhuma. Você tem que respeitar a mulher que tá do seu lado. E respeita a mulher também que tá sozinha, que escolheu estar sozinha, que escolheu ser solteira. Ninguém é obrigado a casar se não quer. Eu fiquei três anos sozinha porque eu quis. Porque homem tinha. Mas eu quis estar sozinha naquele momento. E hoje, graças a Deus, encontrei meu príncipe. Meu príncipe encantado, com os seus defeitos, que não tem ninguém perfeito, mas é meu príncipe. E é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês hoje, pra você se valorizar, independente de quem está do seu lado, se você tá sozinha ou não. Se valoriza, por favor. Você é muito especial, você é linda, maravilhosa. E se respeite, se respeite e se valorize em primeiro lugar. A sua postura tem que ser assim, pra você ser respeitada. Sozinha ou não. Compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que você acha que precisa se valorizar mais, e precisa ver esse vídeo. E se inscreva no canal se você chegou aqui agora. Eu falo muito de cabelo, mas eu também dou dicas de beleza, e também de produtos, e também gosto de falar sobre algumas coisas assim, desse tipo, do universo feminino, do universo nosso que a gente vive. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, ou você acha que você precisa de um homem pra ter valor. Pelo amor de Deus, só mara que não tenha nenhum assim, mas eu respeito a sua opinião. Não esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. Me segue no Instagram, que eu tô gravando muitos stories aqui na Vida na Roça. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.